Oi pessoal, todos bem? Espero muito que vocês estejam bem aqui conosco, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Nubia do canal Cantinho Nosso Nubia. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe uma receitinha prática, fácil e muito saborosa. Vocês vão amar. Leva apenas três ingredientes, não vai ao fogo, é bem fácil. Vocês que não tem muita habilidade na cozinha, pode se aventurar que vai acertar. Olha como é bonito. Vocês querem aprender essa receita? Fique comigo que vocês vão aprender a fazer. Tudo bem? Não é difícil, pode ficar tranquilo que é super fácil. Peço a você, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui se você é novo, que não ainda é inscrito no meu canal. Compartilhe essa receita com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão amar. Nos siga lá no Instagram, arroba Cantinho Nosso Nubia. Será um prazer ter vocês conosco. Beleza? Vamos lá, vamos fazer essa sobremesa? Para a nossa receitinha, nós vai precisar de dois bis, duas caixinhas de bis. Eu não tinha encontrado dessa aqui no mercado. Aí eu comprei duas pequenas, uma da grande e uma da pequena. Uma lata de doce de leite, três caixinhas de creme de leite. Esses são os ingredientes da nossa sobremesa. Super fácil, vocês vão amar o resultado, é uma delícia. Vamos lá então. A gente vai misturando aos poucos, para ficar bem uniforme a sobremesa. Porque se colocar os cremes de leite tudo de uma vez, fica difícil de mexer. A gente vai colocando um pouco de creme de leite, um pouco de doce de leite e vai mexendo. A gente vai colocar um pouco do doce aqui nesse creme de leite. O doce eu pus na geladeira, com medo de perder, porque aqui está muito quente. Está bem duro. A gente vai mexendo aqui agora, o creme de leite com doce. Aí depois coloca outra caixinha de creme de leite, mais um pouco de doce. E assim a gente vai até terminar. Ó, a gente vai misturando. Olha como vai ficando. Ó. Aí eu vou repetir esse processo, até terminar os três cremes de leite e a lata de doce. Eu vou colocar outra latinha de creme de leite. E mais uma colherzadinha de doce de leite. A gente vai colocando e misturando, né? Fica mais misturadinho. Se o doce de leite não estiver na geladeira, fica mais fácil de misturar. O meu estava na geladeira, estava meio duro. Mas dá para fazer, mas dá mais trabalho. Ó. Não tem segredo, pessoal. Esse aqui é só misturar, bem misturadinho. E aí eu vou mostrar o processo, como monta para vocês. Eu vou terminar aqui de fazer esse processo, aí eu mostro o resultado aqui para vocês, como ficou. Porque senão vai ficar muito extenso. Minha massa ficou pronta, olha para vocês verem. Ó. Fica cremoso. Agora a gente vai lhe reservar aqui e vamos esfarelar os bis. É bem moidinho mesmo os bis, ó. Tipo esfareladinho. Essa receita, essa sobremesa, eu aprendi agora na viagem. Nossa, o resultado é uma delícia, delícia. Eu trouxe os ingredientes de lá para poder fazer. É porque aqui é mais difícil achar esse doce. E aí eu trouxe de lá para poder fazer. E resolvi gravar para vocês, né? Espero que vocês gostem. Olha, o bis tem que ficar assim, ó. Bem esfareladinho. É bem fácil, pessoal. Até quem não tem costume de fazer, acerta essa receita. Não tem segredos. Muitas pessoas aí, os meus seguidores aí, está pedindo para fazer receitinha fácil. Eu vou estar colocando mais, postando mais receitinha para vocês práticas, sabe? Porque eu também não gosto de coisa complicada, não. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai forrar o fundo de uma travessa com esse bis. Ó, forrei aqui. Eu vou colocar em duas, para que a gente tenha vontade de comer, para gelar mais rápido. Ó, forrei o fundo das duas. Aí eu vou despejar esse creme aqui por cima agora. Eu vou despejar esse creme aqui. Ó, aí aqui eu vou pegar esse resto de bis que sobrou e vou esfarelar aqui por cima. Vou repetir o processo nessa outra aqui. Aqui no fundo ficou uns gruminhos ainda do doce de leite. Deixa eu dar mais uma misturada aqui. Se vocês tiverem aqueles fuê, é mais prático para mexer. Como eu não tenho, estou fazendo com a colher mesmo. Mas com o fuê fica mais prático. Deixa eu triturar mais uns brinquedos aqui agora. Olha aí pessoal, a gente vai esfarelar aqui por cima. Olha como ficou. Agora eu vou levar para a geladeira e deixar gelar por no mínimo 4 horas. Aí depois que a gente pode comer, que aí ele endurece e fica tipo sorvete. Ele fica bem consistente. Pessoal, a sobremesa menor que eu fiz no congelador já está congelada, já ficou pronta. E eu vou provar aqui e mostrar para vocês esse resultado. Vamos lá? Olha aqui que bonito. Ela fica durinha. É tipo sorvete. Olha. Pessoal, não tem melhor. Uma delícia. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Claro que eu terei o prazer de responder vocês. Beleza? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês. Fica conosco. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.